Nossa fortaleza, louvado seja o nome do Senhor Quando Davi está ali, orando ao Senhor Porque estava sendo perseguido Mas ele dizendo, o Senhor é a minha rocha É a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio E então é somente nós buscando o Senhor Porque sabemos que buscando o Senhor Certamente nós vamos estar revestindo as suas armaduras E nem uma amostra, louvado seja o nome do Senhor Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Muitos perdem a bênção Porque muitas vezes, eu não vou louvado seja o Deus E buscamos o Senhor, muitas vezes nós oramos pelos irmãos Os irmãos pedem a oração, nós oramos Mas o bom é que esteja na casa do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Davi ele dizendo, alegreia enquanto me disseram Vamos à casa do Senhor Porque é na casa do Senhor Que nós somos cheios Louvado seja o nome do Senhor Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Aleluia, Jesus Te louvamos, Senhor Somente o Senhor é digno, Senhor Tu és o nosso alto refúgio, Senhor A nossa fortaleza, o Deus, a qual nós confiamos O Deus, a qual nós exaltamos, Senhor Porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda adoração Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Deus, mundo te não vocpeta, Deus O Senhor, Deus, o Senhor Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus A nosso metade, долinei, Deus Você estava ministrando, Senhor Aleluia, Senhor Seu favor e cumpra em mim teu querer, Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me faz me amarecer, Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me faz me amarecer, Deus impossível, não desistir de mim, sua Deus impossível, não desistir de mim, sua voz me encoraja você, Deus impossível, não desistir de mim, sua Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me faz me amarecer, Deus não desistir de mim, sua letra me sustenta, me faz me amarecer, Deus impossível, não desistir de mim, sua Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me faz me amarecer, Deus impossível, não desistir de mim, sua Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me faz me amarecer, Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me faz me amarecer, Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me faz me amarecer, Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me faz me amarecer, Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me amarecer, Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me amarecer, Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me amarecer, Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me amarecer, Deus impossível, não desistir de mim, sua letra me sustenta, me amarecer, Deus impossível, não desistir